Estamos no primeiro Fashion Time que acontece aqui no Teatro Colinas Que pretende ser um dos principais eventos de moda aqui do Vale Vamos conferir? Vamos lá! Apresentar os nossos consumidores clientes Um pouco mais de reclamação sobre moda Enfim, é um conteúdo bem informativo mesmo Junto com atração Sem dúvida E além de tudo, ajudar Qual é uma instituição? Amardrinhar? Amardrinhar Exatamente Nós estamos ajudando essa instituição Cada pessoa que esteve aqui presente doou um quilo de arroz ou feijão Que a gente vai estar doando para a instituição que é a Gurina Roça Mas o projeto é Amardrinhar O projeto é para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade O projeto hoje em dia é aplicado na ONG Gurina Roça Que é uma ONG de Jacareí que atende crianças que moram no Veraneio Ijal Que é um bairro bem carente E o projeto leva para eles educação, momentos lúdicos, informação, saúde Para a gente é muito importante o apoio de um evento como o Fashion Time Porque dá visibilidade para o nosso projeto O Amardrinhar ainda é uma criança considerando o projeto A gente está no início dele, ele surgiu esse ano E com a arrecadação dos convites A gente arrecadou 100 quilos de alimento Todos vocês que ajudaram e colaboraram A gente quer agradecer de coração Primeiramente, né? Elogiar você porque você canta maravilhosamente bem Parabéns mesmo Obrigada, amiga! E você já tinha participado de algum evento de moda assim? Já! Aqui em São José já fiz o Oscar Fashion Days Acho que foi o penúltimo que teve E já fiz alguns outros desfiles também há um tempo atrás Mas eu gosto muito, assim Eu acho muito bacana a gente conseguir unificar, assim Art, música, moda, eu acho muito bacana Estamos aqui com a Claudinha da Bell Center Representante da Bell Center E eu queria saber qual a importância de um evento como esse para a marca de vocês Além da gente estar fazendo isso para divulgar a nossa marca Ainda vai ser em prol de uma instituição de caridade Acho que isso daí Hoje, se a gente não ajudar o próximo A gente não consegue evoluir na nossa própria empresa A gente tem que ajudar as pessoas que estão em volta Então acho que isso aí para a gente é muito importante Essa participação E que ocorram outros eventos com esse Com certeza, esse é apenas o primeiro Está só começando E aí E aí E aí Tchau, tchau.